Fala galera que é o Moço Mike junto com o Feio Batista em mais um vídeo de Happy Wheels Wow Galera o Peck não ta aqui porque Fui gravando o cara começou a vomitar passando mal Enfim vamo continuar aqui Chamei o substituto Chamei o substituto galera Aqui eu to tava no banco assim já tava torcendo de novo Ô Batista vem cá vem cá e o primeiro mal que a gente vai Chama Happy Wheels o ar... caraca Caraca o cara já tomou uma Oia jogou uma pedara na cabeça o menino Ô moeco arrependei ali Cara que tirou Só lança O cara jogou uma garrafa o molotov Caraca que da hora Que que vai matar esse cara Nossa o papai noel hein Nossa o papai noel guinomo Cara que o cara me matou que sniper Caraca O cara passou uma carrinha de golfe A menininha foi com arpão Nossa que doidor hein Ó a criança Meu Deus ele vai matar criança Não Nossa tive que apertar o botão Caraca Criança não Nossa ninguém matou o cara Quem matou o gordo agora Nossa deu um tiro Quem é esse cara aí Ué Nossa Ué esse personagem eu não conheço não É o bobo consultor Eu controlo agora Nossa morreu Nossa Foi doido essa bagunça aqui hein Foi louco hein O bobo consultor ali quase matou hein Né O bobo consultor ali já arrebentou tudo ó Vamos diz aqui ó Not easy ball throw Não ball throw fácil Ah eu acho que não é fácil hein Eu acho que não é fácil hein Eu acho que é fácil engraçado Sabe por que? Aprendi o ganho aqui ó Aprendi aqui ó Quero ver Quero ver Ah tem que fazer os pontos ali né Entendi agora Sim É easy mesmo Cê tá na bad Mark Cê tá na bad Tô na bad não Ai caraca foi repartida Ah então aí ó Mark Cê tinha falado o que era fácil Tô vendo Peraí agora eu vou quebrar Eu vou quebrar a boi Ih Ah não Ai boa canhão Ih Canhão Ah foi pra morte velho pelo amor de deus Esse aqui não é fácil mesmo hein Foi o primeiro mapa que fez jus ao homem Ah Ó Ai Nossa Três bolas Congresso Jump Ahnão Não Não Ah consegui Três bolas Três bolas Eu vou ter que fazer Eu tenho que chegar o máximo de pontos ali ó Mais uma vez的時候 Tô naaa Eu vou conseguir seguir Eu vou conseguir seguir Opa Bolas Aiska O надо familiar Vai chegar babar aqui O cara virou uma lanche agora ai caraca 3 pontos, cara ele só vai jogar lá uia, uia, uia mais um ponto eu ganhei pera, pera Mike, calma, calma ta vendo que o primeiro é um ponto e você só ta com uma bola, só leva a mão assim, a mão pra baixo e solta a bola que vai dar um ponto, vai dar certinho vai, isso ai, agora solta o que? mas eu ganhei o que? ah não, vou ir agora ah não, ganhei galera ta no win ali no canto ali, ganhei ta no win, ta no win ta no win, vamos no outro mapa aqui agora operação, detonação o mapa o mapa é operação, detonação aperta espaço, vai começar olha, os controles aqui eu posso atirar, que que é longe caraca, é essa pistola explosiva ai, olha eu tenho pistola galera posso atirar e dar esse boost aqui antes, longe tu 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 nossa, isso aqui é legal hein o Max ta levando uma pra passear rapaz, essa pistola aqui caraca atira nossa nossa da um pulinho assim só sobrou a cabeça do cara ali você viu que eu to com o óculos escuro nossa o cara o cara ta matando tudo caraca baixando o arquivo baixei o arquivo agora a gente tem que ir aqui agora acho que tem que continuar a ir embora ali ó que da hora, você meio que um espião não oi é eita onde você ta? você ta no eu não sei mas tem que subir ali ó agora ó ih ih achei que não da pra passar ó também tem aquele negócio marretando lá ai caraca boi esse mapa aqui é bem feito hein caraca acho que o mapa mais bem feito que eu vi minha vida o tu 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 ai caraca tô vivo ainda tô vivo ainda tô vivo ainda galera vamo lá sós vamo assim cara ele ta vivo só porque ta segurando na escola tô tirando, tô tirando galera o cara pegou os prevenidos ai tu 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 ai caraca pula, pula, pula ó travei a granate que da hora agora ali não vai bater mais agora caraca o cara ta parecendo um super homenzinho né meu deus ó acho que agora tem um raio ali galera tem que dar um jeito de tirar esse raio mas como que a gente vai calma tem aquele botão ali ó não é que não mas como você vai subir no botão ih rapaz desce botão ih rapaz puxa a alavanca aqui puxa a alavanca desce puxa a alavanca oh que da hora hein agora vai agora vai vai brasil caraca esse mapa ta assim ta muito bem feito não não véi que pegou as balanças oh oh vai mike vai ah não batista ah não to ficando nervoso hein to ficando nervoso galera oh oh galera calma comigo calma comigo ah ah o cara é ruim hein o cara é ruim oh sou ruim mesmo hein me perdoa sou ruim mesmo isso calma ah 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 Consegui, galera, consegui, 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 galera, depois de 15 minutos passaram mal, cara de vida aqui, agora vambora nesse mapa, cara caiu, cara caiu, boi, caiu, vou ter Bola, 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 atira na boca, nossa, tô vivo ainda, tô vivo ainda, vamo lá, vamo lá, galera, acabou, desista esse mapa, desista, esse mapa é muito bom, mas vai ser difícil na longe, hein, caraca, que trem difícil, eu fiquei triste agora, hein, vamos que eu salve seu irmão, vamos seguir, salve o irmão, salve o irmão, irmão Caraca, consegui, galera, salve o irmão Caraca, mas se você, você vai morrer, Mike Nossa, caiu no estádio de luta livre, hein, que da hora, hein, foi legal Ó, mate seu chefe 2, vamo matar seu chefe, você que gosta do seu chefe, galera, você tá nervoso com seu chefe, muito trabalho Nossa, tinha uma abelha aqui em mim, caraca, matei a abelha Fala lá, mate seu chefe Você está despedido? Ah, peraí, a gente acelera É, Z, aperta Z, que você tem que sair da cadeira Não é? É Nossa, matei meu chefe, peguei o braço dele ainda, esse braço que você nunca vai usar pra nada Nossa, eu tô vivo ainda Eita Que que é isso? Que que é isso, galera? Que que é isso? Uh, minha cabeça ali do lado Olha a perna do seu chefe Não tem que ganhar, hein, não, eu fiquei vivo, hein Peguei o chefe Tem que levar ele junto, tem que levar ele junto Peguei o chefe, Lorde, solta aí Tô vivo ainda Nossa, você matou ele Matei o chefe, eu quero pegar a perna dele Meu Deus Uh, galera, vamo lá Eu quero pegar o meu chefe Uh, uh Ó, o cara deu um triple x carpalho Nossa, ainda dei de cara na perna dele Ó, mas pegou todas as modinhas, hein Foi da hora isso aqui, gostei, hein, vamo no outro aqui agora, boy Rapaz Lamborghini veneno Vamo no seu Lamborghini veneno aqui pra envenenar o coração das Olha só É o Chapolin dirigindo Caraca Acelera esse trem Uh, soltou isso, galera Vamo lá, hein Que o veneno aqui, hein Caraca É só nessa estrada aqui, não tem nada de frente Ó, ó, começou o trem de frente Ó Ó, ó O carro maior que a arma Ui Nossa Ô, hein, te pinou, hein Opa Deu uma rebabeada ali na frente Tá indo uma pinada ali, gostei, hein Rapaz Foi legal, foi legal Foi legal Ó, vou mais dois aqui pra arrebentar Operação Mega Crush Sabe o seu crush, galera Que é uma pessoa que você ama É agora, ó Você tem que fazer com ela, ó Você vai, deixa eu ver Espaço pra atirar Tô tirando aqui, tá, tô tirando Ai Ah, Raquel, só tá ajudando Só tá ajudando, galera Tem que quebrar isso aqui, ó Vai, atira, galera, atira Nossa Acabar, ó, drugs Drugs, drogas, vamos ver o que isso aqui tem Caraca, galera Nossa Cara Galera, não tem drogas Que loucura Que loucura esse mapa aqui, olha aí Se eu soltar, hein, que eu tiver rápido, hein Solta Ah, ó, diga, tem um jeito de ganhar Como que ganha? Galera, não existe Não tem como você ganhar nas drogas Como que eu não ganho, será? Será que eu tenho que ir pro outro lado, boy? Tenta, tenta soltar Aperta Z Eu me soltei, aquela hora ele não andou, hein Peraí Ó, deu a dica, ó, tem um jeito de ganhar Pura, solta Z Ganhei, rapaz Que da hora, hein Que da hora, galera Mas é isso, o vídeo ficou bem por aqui Caso você gostar do que não gostei, se inscreve no canal, se inscreve no canal Foi o Batista também